Tô contigo, indiozinho. Aonde? Cadê? Cadê? Eita, passou o Carnotauro. Vou atrás dele. Caiu já. Perfeito. Muito bom. Vamos por aqui que eu vi que tinha um de Lofossauro. Eu acho que era, pelo menos. Ali, já caiu também? Caraca, galera. Não deixa a gente atirar, véi. Deixa pra gente também. Tô precisando aqui caçar. Ali, ó. Tiranossauro Rex, véi. Vai cair, Rexinho. Vai cair. Capturado. Muito bom. Ali tem um espinossauro. Vão atrás dele. Vambora. Isso aí, o indiozinho tá comigo. Se o indiozinho tá comigo, vai dar bom. Essa fera peluda não é páreo para o chefe Apache. Ali, ele tá comendo. Não deixa, não deixa. Não deixa comer, não deixa. Aí, driblei. Olê, olê. Dribblei legal, galera. Dribblei legal. Toma, sai, 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 sai. Tiranossauro tá na minha cola. Eu tô escutando ele. Ah, não. Ah, galera. Olha isso, é um dodô com orelha de coelho? Que viagem é essa, véi? Vamos The Trapper agora. Vamos lá. Eita, nossa. Derrubaram uma coisa aqui. Ali, não vão deixar o cara se alimentar. Toma. Ó, tá vindo. Vem, vem, vem. Oh, essa doeu. Carme, jogo aqui em cima. Aí, decapitaram o... O Carnotauro. Muito bom. Pulando aqui, pulando aqui. Perfeito. Aí, a gente tá num lugar bom aqui. Vantajoso, olha. Dá pra ficar snipando legal. Cadê? Ali, ó. Toma, 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 toma. Ai, bicho. Vou tentar acertar ele com isso. Foi. Pegou. Muito bom, galera. Muito bom. Oh, oh. Mas eliminei, pelo menos. Tá valendo. Eu sei que eu saí de um lugar estratégico pra descer e dar facada no Raptor, mas beleza. Vamos tacar 12 agora nesses dinossauros. Por aqui, ó. Cadê? Ali. Tô vendo. Toma. Aí, tá vindo atrás de mim. Corre, corre, corre. Ai. Ai. Aí, consegui. Ai, essa doeu. Não, não. Eita, eita. Ah, e aí, Rex. Qual é que é? Não consegue, né? Ele foi por aqui, ó. Cadê? Cadê? Ali, ó. Toma, toma. Aí, tô dando dano nele. Tô dando dano. Ele vai vir aqui? Não, fugiu pra lá. Ah, medrozão. Rex medrozão. Aí. Ah, ele deu a volta. Eita ele, ó. Não é ele, não. Não é ele, não. Ai. Devorado. Não. Ah, fui trollado. Caraca, olha só esse índiozinho, velho. Futurista. Ó, tô escutando ali. Toma. Ai. Corre, corre, corre. Aí, consegui. Ele fugiu pra lá. Não deixa. Ele vai tentar se recuperar. Ali, ó. Toma. Ai, tira, 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 tira. Cadê? Cadê? Ali, ali, ó. Vamos atrás, vamos atrás. Surpresa. Ah, ele me trollou. Caraca, velho. Boa, cara. Boa. Parabéns aí, Spinão. Vou ser muito inteligente. Animais modificados costumam ser imprevisíveis. Tá na hora da nossa revenge. Temos que nos vingar do Spinão. Ó esse bicho aqui. Caiu. Beleza. Ali tá ele, ó. Quanto de vida tem esse bicho, velho. Quanto de vida tem. Aí, eliminei. Eliminei o Spinão. Pelo menos eliminei o Spinão, velho. E olha que bicho esquisito esse aí. Acho que eu vi um passando pra cá, ó. Ó o Carnotauro. Tá de boa. Carnotauro pode ir embora. Pode ir embora, Carnotauro. Isso aí. Ó, tá vindo o Cerato agora, velho. Tá vindo tudo. Aí, trocando. Espera, espera. Pegou? Não pegou, não pegou. Calma, calma, calma. Acabou. Fui salvo. Ou não, né? Podia eliminar o cara ali. O dinossauro. Será? Aqui tem um, ó. Ó, tem um aqui. Tem um aqui. Toma. Peguei. Não deu tempo pra ele fugir. Estamos aqui agora de Acrinho. Procurando mais humanos pra gente saborear. Vamos correr pra cá. Isso aí, galera. Ó, tem um aqui, ó, pelo visto. Não, eliminaram ele. Vamos dar a voltinha. Estou escutando passos pesados. Deve ter outro gigante por aqui. Tá, tem alguns Carnotauro correndo. Dilophosaurus. Tem alguns Raptors também. Tá, vamos andar ali, ó. Estou vendo o humano. Beleza. Vamos atrasar ele aqui, ó. Vamos atrasar, vamos atrasar. Toma. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Ah, velho. Aí, eu pisou, eu pisou. Quase. Eu achei que ela ia passar aqui. Olha, ó. Toma. Toma. Vou pegar. Vem, 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 vem. Ah, não dá, galera. Toma. Peguei. Ah, é. Foi difícil, galera. Quase que a gente faleceu, mas conseguimos pegá-lo. Aí, tá o espino com a gente aqui, ó. Vamos descansar um pouquinho agora. Eu até podia comer, né? Tem uma carcaça pra cá, ó. Vamos lá. Vamos se alimentar, então. Chegando aqui. E comendo faceirão tranquilo. Aqui, 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 aqui. Toma. Peguei. Coitado, velho. Não sei quantas vezes eu já devorei um Pyro aqui. O cara do foguinho. Vamos girar. E vamos correr, porque eu vi um cara de Ijo aqui, um comando. Ali ele, ó. Ó, vamos lá. Vamos pegar. Foi, foi, foi. Aí, peguei. Devorado. Aí, mais um aqui. Vou pegar, vou pegar. Mais um, mais um. Aí. Ah, mas infelizmente, fomos eliminados. E já era. Aí, tamo brilhando, galera. Neon agora. E olha só aqui. Eita. Que aquilo, velho. Só tem bicho esquisito pra cá. Enfim. Vamos seguir ele. E vamos já derrotar alguns humanos que estão se reagrupando aqui, ó. Toma. Acertei. Beleza, eliminado. Aí, ó. Acertamos. Ok. Olha só, tem um ceratossório bonitão aqui. Vamos girar mais uma vez. Aí. Toma. Acertei. Ah, vai ser eliminada. Ah, vai ser eliminada. Acertei? É, eu dei assistência aqui várias vezes já. Beleza. Passando por aqui. Tô atrás aqui do espino. Vou aproveitar que tem uma carcassinha aqui. Devorá-la. Aí, o espino ali eliminou. Perfeito. Assim não atrapalha a nossa janta aqui. Na verdade, nosso almoço ou janta. Não sei. Acho que tá anoitecendo. Ali. Tô vendo eles. Vambora. Pra cá. Ali. Olha, olha. Toma. E ó, rabada. Eita. Ó, rabada. Ó, rabada. Faleci. Ela morreu. Ela bateu as botas. Ela teve uma morte horrorosa e sofrida. Ela morreu. Aí, tô seguindo o tiranossoro Rex. Boa, Rex. Valeu aí, brother. Muito obrigado pelo buff. Aí, tem um aqui na nossa frente. Toma. Toma. Coitado, velho do índio. Olha. Ah, eliminado. Eliminado, gente. Aqui, ó. Aí, toma. Acertei. Aí, eliminada. Foi fácil. Achou que ia driblar a gente, só que não. Aí, vamos correr pra cá. Deixa eu ver. Tem um ali. Ah, esse aí mesmo. É esse aí. É esse aí, galera. Ó, rabada. Ó, rabada. Dei umas duas rabadas. Nem vi se acertei. Aqui, aqui, aqui. Toma. Mordida, mordida. Toma, rabada. Um aqui, ó. Um aqui. Toma. Não, não, não. Me torrou. Ah, galera. Fomos torrados. Ok, tem alguns ali correndo. Vamos por aqui mesmo. Vambora. Aí, já deu um saltão. Ó, ó, ó. Quase errei, velho. Eu errei. O carro me atrapalhou. Aqui, ó. Foi por aqui. Toma. Peguei. Agora sim, eliminei, galera. Agora sim. Valeu, Spino. Deu um mega tapa. Enquanto eu tava mordendo. Aqui, ó. Aqui tem um, ó. Aqui tem um. Toma. Não, eu errei. Como? Como que eu errei isso? O cara tava parado. Ele deu só uma desviadinha pro lado. E todo mundo subiu aqui e já era. Pegaram. Cadê? Tá, foi ali. Empurraram o cara aqui, velho. Deram só um peteleco nele. Aí, vamos girar. Cadê? Aonde estão esses humanos? Aonde estão? Ó, tem um aqui, ó. Toma. Peguei. Já era. Devo ter dado um susto, porque eu vim do céu. Aqui, 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 ó. Ó, toma, toma. Peguei. Ah, não. Cara, isso é muito ruim, velho. Vai, mano. Ah, errei de novo. Ah, já era, velho. Eliminado aí. Eliminei. Qual é que é? Acho que pode driblar a gente assim e sair impune. Só que não, rapaz. Só que não. Tá passando um ali, ó. Vamos dar um salto. Que perseguiu o cara. Aí. Errei. Não. Toma. Toma. Acertei. Acertei. Ai. Não. Não. Ah, deram um choque em mim, velho. Eu sei lá. Eu tava travadaço ali. Prenderam minhas pernas. Que coisa, não? Vamos tacar uns veneninhos agora. Vamos ser suporte aqui. Vamos dispersar. Vou seguir aquele tiranossaurorex. Vamos ajudar o Godzilla aqui. O cara é todo preto, velho. Obsidian. Ah, tá aqui, ó. As armadilhas. Beleza. Vamos tacar mais veneninho. Veneninho. Opa, umas mordidas aqui. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Ai, ai. Taca veneno. Ah, eu fiquei cansado. Bora, bora. Mordi. Ah, falei que eu sou um bom suporte? A dancinha aqui, ó. Toma. Ai, ó. Ah, isso aí. Muito bem. Muito bom, galera. Eu e o cara ali dançando. Eu e o Raptor. Aí, ó. Mandei ali uns paranauê pra ele. Ok, estão ali em cima atacando. Vou dar a volta pra tentar pegar aqui pelos flancos. E eu tomei o tiro da sniper. Ali tá. Tá ali. A sniper. Ali, ó. Tô vendo os humanos ali. Beleza. Eu vou flanquear eles pra cá, ó. Foi. Peguei. Ah, não consegui salvar o meu amigo, velho. E acabou. Bem na hora que dá um rabado no cara. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueçam de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até a próxima. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí